Gente, agora aqui, ó, na lojinha, ó, desbagadaçou, da peste, nossa senhora Ó, tá lá dentro, ó, desceu lá dentro, aí, né? Ó, desceu lá dentro, aí, né? Olha aí, ó, cadê o seu celular? Cadê o seu celular? Cadê o seu aparelho, o telefone? Gente, agora aqui, na lojinha, ó Desbagadaçou Da peste Nossa senhora Ó, dá-l lá dentro, ó Deu-l lá dentro, ó E aí Aqui está, aqui está o canal, o canal Música Não, moço, cadê o seu aparelho de telefone?